E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera E o vídeo de hoje é isso aí ó, tá vendo aí galera, um vídeo que rolou lá na página do jogo né, oficial Entendeu? Isso daí parece ser o que galera? Uma granada de mão ou uma mina terrestre? Deixa no comentário de vocês aí, pra mim cara, se der uma mina terrestre Porque uma granada de mão cara, ia explodir tudo de uma vez ali Mas o que eu achei interessante ali, olha isso daí ó Os zumbis vão rodear ali ó, e vai explodir tudo, e ele vai ficar intacto Se for uma mina terrestre naquela distância ali galera, vai explodir ele também Isso que eu não consegui entender, legal Deixa no comentário de vocês aí, o que vocês acham que pode ser aí Se é uma mina terrestre ou uma granada de mão que ele jogou ali e explodiu todos os zumbis de uma vez Acredito que não, que ele só tá aplicando ali o tiro ali, olha lá Tá com a metralhadora lá, olha isso ó Matando, de repente com um explode a parada toda ali, sei lá, uma parada meio sem lógica aí Esse vídeo aí, mas Vocês vão poder me ajudar aí, deixando no comentário aí, se alguém viu alguma resposta dele lá Mas galera, é o seguinte Trouxe isso daí pra vocês aí, que eu achei interessante Pra gente poder discutir aí, qual é a ideia de cada um Se é granada de mão ou mina terrestre ou até mesmo um outro tipo de explosivo, beleza? Então a gente vai fazer aquela famosa gameplay nossa ali Pra gente subir o XP aí, já estamos num nível bastante elevado Quem é novo no canal, vai novo no jogo, vai poder aprender como funciona pra subir XP E vamos lá galera, vamos com tudo Estamos com 72 ali de vida ali, era pra mim ter enchido, beleza? Não encher Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui Vamos ver se tem algum evento aqui pra gente aqui Mas não tem evento nenhum Beleza Tô Já tô me preparando aí galera, pra poder Vamos na pedreira, vamos aqui na pedreira aqui Pra poder invadir galera O bunker B, entendeu? Detonar aquele zumbi todinho lá Já tô montando meu equipamento lá Pra gente ir com força máxima, valeu galera? Vou trazer essa semana esse vídeo aí A gente limpando ele lá junto lá E subindo XP e pegando aquele armamento que tem tudo lá Galera, vamos Você que tá iniciante, esse vídeo é ideal pra vocês Ver como é que funciona cada estratégia que utiliza aqui Pra subir XP e poder farmar bastante galera Poder farmar bastante, entendeu? Vamos lá, pega aqui a paradinha aqui Show de bola Vamos quebrar logo essa parada aqui, beleza galera? Vamos lá, vamos matar esse zumbi primeiro Vamos matar esse zumbi primeiro Que é mais importante galera Vamos matar logo esse aqui por trás aqui Já tá vindo ali Já tá vindo esse palhaço ali Já deu 10 de dano na gente Ih, agora deu ruim galera Agora deu ruim Vamos lá, vamos lá Vamos meter o pé daqui Vamos colocar no automático aqui E a gente controla aqui na comida aqui, beleza? Quando vem dois assim de uma vez É complicado galera É complicado Beleza, vamos tirar aqui Beleza, já matamos um palhaço verde ali A gente não pode dar mole de Pegarem a gente de novo ali cara Essa pedreira aqui é boa cara Que tem bastante ferro tá Entendeu? Tem bastante ferro Vamos por aqui pra ver se a gente Não desperta aquele outro lá E a gente arranca logo a cabeça desse aqui ó Beleza Não despertamos Vamos pegar a frutinha aqui Vamos agachar daqui de novo Aqui ó Pra tentar pegar ele por trás ali ó Olha isso galera Vamos tentar pegar ele por trás ó Boa É o lobo Uma só ainda detona ele O recurso dele é muito bom galera Ajuda demais a gente aqui O recurso dele Vamos lá pegar logo Caraca tem um gordão lá galera Tem um gordão lá E complica Entendeu? Porque vem dois ali ó A gente tinha que chamar Tem outro gordão lá Dois gordões lá Complica a parada lá Vamos devagarinho Por aqui ó Vamos ver se a gente consegue Pegar ele por trás ali galera Pelo menos pra dar um dano Zinho nele ali Sem chamar o resto do pessoal Vai chamar os dois ali ó Deixa eu ver Vai chamar o gordão Vou pegar esse aqui Ih rapaz Olha isso Ah já distraiu Que sacanagem né galera Que sacanagem né Vamos lá Porra já vai sujar a gente Hehehe Beleza Já matamos ele ali ó Mete o pé aqui ó Já sujou a gente galera Já sujou a gente Beleza Matamos ele ali ó Vamos comer a paradinha aí Vamos comer aquela frutinha ali ó Pra poder ajudar galera Puts grilo Já não vamos poder caçar mais ali Entendeu Sujou a gente E não caça mais É Complicou Complicou aqui Mas tá maneiro Vamos lá Vamos no baúzinho aqui galera Depois a gente começa Pegando as paradas lá Vamos ver se a gente consegue Pegar alguma coisa no baú aqui Estamos com bastante vida Nós temos É Quatro pratinhas ali De carne seca ali Show de bola Vamos ver que tem coisa boa Aqui pra gente aqui Tem nada de bom aqui galera Tem essa parada de comida aqui Depois a gente vê as outras paradas Beleza Tem outro baúzinho ali Vamos ver se a gente consegue Pegar outro baúzinho Cara tá rodeado de dois gordão Cara Olha esse Ah não Um aqui Ih tem outro Caraca rapaz Vamos ver se a gente chama ele aqui ó Tá vindo aqui ó Vamos detonar logo ele aqui ó Beleza Show Show de bola Vamos ter que ir devagarinho ali ó Vamos chamar aquele ali de frente ali A gente mata ele logo Beleza É o lobo Tirou três de vida aqui Da gente aqui Show Vamos comer Vamos comer a latinha dessa aqui galera Vamos comer a latinha dessa daqui Comer logo dois Vamos ficar cem por cento aqui E vamos lá galera Vamos que Tá sinistro Tá sinistro Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui É de quarenta É de quarenta Aqui a gente mata Uma porrada só Beleza Show Opa Calma Não corre assim não Filho Vamos pegar essas frutinhas aqui ó Beleza O gordão tá lá do outro lado Cara O gordão tá ali em cima ali ó Tem que pegar ele ali ó Sem a gente atrair aquele lá Vamos pegar aquele outro lá galera Vamos pegar aquele outro lá Se eu não me engano Aquele é de quarenta É de oitenta A gente mata logo ele ali Por trás ali ó Olha esse galera A estratégia é essa Entendeu Mata por trás E agora a gente vai no No gordão ali ó Vamos ver se a gente consegue pegar o gordão E vamos trazer o gordão pra Ih dei mole galera Vamos ter que meter o pé galera Vamos ter que meter o pé Beleza Mete o pé Come aí Come aí Show Beleza Vem gordinho Vem Vem pro meio do nada Beleza Show Vamos lá Vamos lá Mete o pé Vamos comer uma paradinha aqui ó Pra gente ficar firme aí ó Beleza Show Tirou trinta Nossa galera Tirou trinta Nossa Que isso Dei mole Ah vai pegar de novo Quase Porra Pipoqueiro da porra Vem pra luta aqui ó Que isso Que isso Esse gordinho aqui tá foda Tirou trinta Que merda Não tô conseguindo sair dele ali ó Vamos lá Quase galera Quase Pega um reloginho aqui Vamos pegar o relógio Vamos pegar o relógio Vamos comer essa carnezinha aqui Vamos comer logo essa Frutinha aqui Vamos eliminar essa lata aqui Viu galera Tem mais que tem mais um gordinho aqui Então a gente tem que pegar a fruta aqui Aquele bicho ali a gente não consegue pegar mais não galera Porque a gente tá fedendo aí né A gente tá fedendo aí complica né galera Tem uma frutinha aqui ó A gente consegue encher com fruta aqui Beleza Cadê? Tem outra caixa ali Vamos ver se a gente consegue Olha lá Pegar ele ali por trás ali Olha lá Já veio outro Brincadeira cara Brincadeira Come aí Come aí Vamos pegar essa Carnezinha dele aí Isso galera Isso é muito difícil Essa floresta aqui Entendeu? Pra quem tá iniciando Mas é só usar essa estratégia aí ó Já arrancamos a cabeça dele Vamos ver o que tem nessa caixa aqui galera E vamos que vamos Beleza? Vamos lá Opa Tem umas paradinhas aqui ó Maneira que dá pra gente Equipar nossas paradas lá Mas vou deixar aqui por enquanto Valeu? Vamos lá Vamos em pé aqui Vamos pegar essa fruta aqui Vamos limpar essa floresta aqui ó galera Tem um zumbi ali ó Vamos ver se a gente consegue Pegar ele por trás ali ó Ele é de quanto? Ele é de 80 Então galera ó Beleza Arranquei a cabeça dele Tem uma outra caixinha lá ó Vamos ver se a gente pega fruta aqui ó Pega fruta aqui E vamos lá galera Vamos na outra caixinha lá Depois eu farmo a vila A floresta todinha galera Todinha Rapaz tem bastante coisa ali ó Tem bastante zumbi hein galera Tá vendo aí ó Como tem bastante zumbi ó Show Pô já abri três caixas Não já abri três caixas galera? Acho que eu abri essa daqui ó Ó eu abri essa Vamos ver o que tinha dentro dela aí Que eu não lembro Tá vendo ó Abri ela E agora Vamos destruir aquele Aquele zumbi ali Ele é de 80 galera Ele é de 80 Vai vir outro zumbi lá Que eu vou pegar ele ali por trás Não veio Não veio Beleza Show Vamos ver aqui a frutinha aqui galera Vamos encher aqui a nossa vida aqui ó Vamos botar com 100 Pra ficar top né galera Ficar top Vamos ver o que a gente tem nessa caixinha aqui E matar aquele zumbi ali Por trás ali que Pô galera Tá a mesma coisa aqui ó Depois eu venho nas caixas Nossa parada aqui de comida aqui é importante Vamos lá Pega aí essa parada de comida aqui ó Ajuda bastante ali que a gente poder Sobreviver nesse mapa aqui galera Vamos pegar ele por trás aqui Vamos que vamos Não sei se tem dois gordão Ou se tem um gordão aqui galera Vamos lá Beleza Show Cadê? Vamos ver se tem mais zumbi pra cá Não tem A gente pega as frutinhas aqui galera O que sobrar de frutinha aqui A gente faz de álcool O resto da galera A gente farma tudo que tem direito aqui galera Tudo que tem direito mesmo Que aqui é tudo nosso agora Tá vendo aí? Dominamos o mapa Então Opa Tem mais dois ali ó E tem uma caixa ali galera Aquela caixa ali eu não peguei Tá vendo? Ué Peguei a paradinha ali ó Mesmo com cheirinho É Arrebenta ele Show Vamos ver o que tem nele Opa Esse pano aqui é top Esse pano aqui A gente precisa de mais Vamos lá na última caixinha ali galera Não lembro se eu abri aquela caixa Eu acho que não Porque ela tá muito protegida ali Ela tá fechadinha Beleza Não veio nada de bom Eu pego esse Show Show de bola Pega a paradinha dele aí Beleza Vamos lá Vamos abrir essa caixa aqui galera Será que vem coisa boa nela? Vamos ver se vem coisa boa nela E o resto eu vou deixar o vídeo aqui Completando aqui A missões aqui Pô Tá de sacanagem Só veio isso Aí não Vou deixar no automático aqui galera Agora vai completar a missão aqui Vai quebrar tudo aí E a gente vai fazendo XP galera Agora só o XP Vou ter que ficar de olho né Se de repente vir um Um boot aí E você não se lascar né cara Entendeu? Nossa machadinha Nossa Nossa cutela ali Tá com pouca vida ali Olha isso Tá com pouca energia Beleza galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Era mais pra apresentar Aquela em começo lá De granada de mão Que a galera tá falando Ou mina terrestre Deixa no comentário O que vocês acham aí E acompanha o vídeo aí no XP E deixa aí a hashtag Até o final Tubarão Valeu? Eu conto com o apoio de todo mundo Tamo junto Abração Foi